Olá, boa tarde. O Senado aprovou no último dia 30 de outubro o projeto de lei da Câmara dos Deputados que muda o Código Penal para caracterizar como crime uma série de condutas cometidas na internet. A lei Carolina Dickmann, como ficou conhecida por ter entrado em pauta logo após as fotos da atriz vazarem na internet, será o assunto de hoje no programa Tema Jurídico. Ivadir computadores, roubar senhas e conteúdos de e-mails, derrubar sites. Essas são algumas das práticas comuns no mundo cibernético que em breve passarão a ser crime. Para falar da tramitação do projeto no Congresso Nacional e sua aplicabilidade quando sancionada a lei, convidamos a professora do curso de Direito da FACISA, Milena Barbosa. Boa tarde, professora. Seja muito bem-vinda ao programa Tema Jurídico mais uma vez aqui conosco. Professora, essa é uma lei para 2013? É sim. Essa lei, após a desaprovação, ela vai seguir para a sanção da presidente Dilma Rousseff e a partir disso ela tem mais 120 dias depois da publicação no Diário Oficial da União. Então, se a gente for contar aí, 120 dias depois, já é ano que vem, já é 2013. E esse projeto sancionado, qual é a punição prevista para quem invadiu os arquivos de um computador, professora? Ela é uma pena cumulativa. Ela vai ser de pena de três meses a um ano de detenção, mais multa. E se tiver a questão da invasão, se tiver envolvido algum tipo de dado sigiloso, se for uma conduta cometida contra a administração pública, vai ter um agravante. Ela pode sofrer um aumento de dois terços nesse valor da pena. E a gente pode dizer que os órgãos que estariam, de fato, aplicando essa lei vão estar preparados para essa aplicação a partir de 2013? Delegacias? Deveria. Deveria, né? A questão das delegacias virtuais é algo que está sendo construído ainda. A gente, aqui em Campina Grande, está em processo de construção de efetivação. E vai ser uma realidade para todo o Brasil. Não adianta a gente ter uma legislação para crimes cibernéticos pronta, adequada, organizada. Mas se a gente não tiver, quem consiga dar início ao procedimento, ao inquérito policial, nesse caso, investigação. Professora, alguns senadores estão colocando que esse poderia não ser o momento mais adequado para finalizar essa lei, uma vez que está sendo feito o estudo para revisão, uma revisão do Código Penal. A senhora acha que isso pode vir a atrapalhar a lei? Agora, mas não. Se tivesse que atrapalhar, já deveria ter atrapalhado. A verdade é que a votação dessa lei Carolina Dickmann, como ela ficou conhecida, foi uma votação muito rápida. Foi uma coisa muito, assim, da noite para o dia, praticamente. Quando a gente tinha um Código Penal que estava sendo discutido e que ele tinha um capítulo inteiro falando nesse Código Penal sobre crimes cibernéticos. E aí é como se tivesse atropelado todo esse processo. Mas agora eu acredito que não. Agora vai haver uma junção de situações e uma adequação maior. Houve um medo, houve a preocupação dos senadores, inclusive da necessidade de determinadas leis. Mas agora já passou. Houve aquele receio inicial, mas agora já passou, está tranquilo. E a ideia realmente é juntar. Inclusive tem aquele também, o projeto de lei da Lei Azeredo, que ficou também conhecido como Lei Azeredo, que ele trata de outras questões relacionadas a crimes informáticos, que vai ser, na verdade, um grande complemento dessa lei Carolina Dickmann, e que vai complementar também o Código Penal. E o que levou essa lei a ser feita, assim, às pressas? Ela já vinha sendo discutida. Já vinha sendo discutida há muito tempo. Não é algo que foi discutida da noite para o dia. Foi algo que foi pensado, que vinha sendo batido, que vinha sendo martelado. E como eu já falo muito, a grande pressão das empresas brasileiras, principalmente dos bancos, eles têm interesse. Eles têm interesse que haja essa punição, que o governo, ele assuma essa responsabilidade para punir as pessoas. Mas aí a gente volta àquela questão. Não adianta ter apenas leis, não adianta jogar a responsabilidade para cima do Estado de uma situação que é difícil. As empresas, elas não querem investir em absolutamente quase nada na segurança das suas empresas, na proteção dos seus dados, para evitar alguns tipos de invasões, de práticas, de condutas prejudiciais. Então, é como se elas quisessem jogar essa responsabilidade para o Estado. Vai afogar o Estado? Vai. É difícil? É. Mesmo tendo leis, a gente precisa adequar essa situação, a gente precisa adequar os organismos, os órgãos, para que eles possam absorver a sistemática legislativa. Então, a lei viria, de uma certa forma, resolver um problema que seria muito mais particular. Seria o público dando conta do privado, nesse sentido? Não posso afirmar. Não posso afirmar porque é muito sério a gente falar isso. A gente precisava de leis, a gente precisava de leis, existe a ausência, essa escassez de normativa relacionada aos crimes cibernéticos, de tal forma que essa conduta que foi praticada contra a atriz, ela não pode, ela não vai ser enquadrada naquilo da invasão e disseminação de informações. Nesse caso, não. As pessoas, os autores da conduta, eles serão punidos por outra conduta, mas não por essa. Eles vão responder por outra, por dano, sim, mas por outra situação, porque no ato, essa conduta de disseminação de informações, ou então de compartilhamento de informações, isso não era crime. Então, ele não pode ser punido nem culpado por um crime que não existe. Ok, professora. Vamos fazer um intervalo e no próximo bloco voltaremos com mais debates sobre o projeto de lei que prevê pena severa para crimes de internet. Não sai daí, é um minuto só. De volta com o programa Tema Jurídico, que hoje está discutindo o projeto de lei que muda o Código Penal para caracterizar como crime condutas cometidas na internet. Para conversar conosco, convidamos a professora do curso de Direito da Fascisa, Milena Barbosa. Professora, e o que vai passar a ser crime? Então, temos algumas condutas, como, por exemplo, a invasão de sites, de programas informáticos para obtenção de informações sigilosas, e quando isso é contra a administração pública, isso é bem pior. Vamos ter também a equiparação do cartão de crédito e de débito a documentos particulares. Vamos ter também você derrubar sites e interrupção de serviço informático. Isso tudo hoje não tem uma cobertura da lei e, se acontece, não existiria uma punição? Não, não existiria uma punição. Por isso, dá necessidade, por isso dá urgência, dá vigência, dá validade dessa legislação. No caso específico do caso Carolina, cabe dano moral? Ela pode ser indenizada pelo infrator? Dano moral, não. Não caberia dano moral. Ela pode pedir, ela, na verdade, o que obteve os autores da conduta, eles serão punidos não por dano, porque na época não tinha esse crime, mas porque eles extorquiram, eles tentaram extorquir a atriz pelas fotos, tentaram obter vantagem ilícita pelas fotos dela. Então, ela não... por isso não, mas porque eles tentaram extorqui-la. Aí sim, um crime já previsto. Já é um crime previsto no Código Penal e ela teria esse direito de processá-los de acordo com o Código Penal. Não pesou aí o meio pelo qual eles conseguiram isso, no caso da internet? Não pesou. Isso é até interessante falar, porque a gente consegue diferenciar os tipos de crime e saber quais são os crimes que o Código Penal, da maneira que ele tem, que ele existe, ele pode prever essas condutas e aqueles crimes que não podem ser previstos pelo Código Penal. A gente pode dizer que houve uma certa influência desse crime no, vamos dizer, no acelerar desse processo da lei? Eu quero acreditar que não. Eu quero acreditar que é um processo, desde 99, que vem nesse processo de discussão da legislação. Eu discuto que seria uma coincidência, uma grande coincidência. Mas é um projeto de lei que vem sendo discutido ao longo desses anos, desde 99. Muita coisa vem sendo discutida. Inclusive, o primeiro projeto de lei que fala sobre direito de informática foi o do, na época, deputado Casco e Lima. Então, faz muito tempo que vem sendo discutido. Muito tempo mesmo. E ao longo dos anos, esses projetos foram se adequando, foram se organizando. caiu na lei Azeredo, que ficou conhecida como o AI, o AI, o Institucional Informático. As pessoas ficavam com muito medo da questão da publicidade, ou então da falta de privacidade da internet. E muitos, muitos artigos dessa lei, elas foram vetadas. foram vetadas e, a partir daí, surge essa lei Carolina Dickmann, de uma maneira mais simples, um pouco mais simples e mais urgente. Porque, de fato, a sociedade precisava sim. Eu acredito que foi, de fato, uma coincidência. Agora, podemos dizer que, na mesma época que aconteceu isso da atriz, veio em cima também o interesse dos bancários, das empresas bancárias. Vamos lá, vamos mudar. Está vendo que não pode ser assim. Então, os senadores, eles acabaram decidindo em cima de uma pressão. Tanto é que, em poucos segundos, eles votaram um projeto de lei que vinha sendo discutido há não sei quantos anos. Agora, professora, do jeito que as empresas não vêm se preparando em termos de segurança cibernética, as pessoas, de maneira geral, também não. O uso das redes sociais é uma explosão no país, no mundo. Mas, no nosso caso, em particular, as pessoas têm usado bastante. E, até que ponto, elas têm realmente investido em uma segurança em relação aos dados que elas publicam? Até ponto nenhum. Até ponto nenhum. As pessoas, os brasileiros, como um todo, eu falo pelo acompanhamento. Primeiro, o Brasil é um dos países que mais navega na internet. E, além de navegar na internet, é um país que ele dá maior publicidade à sua vida pessoal. Que isso causa transtornos. Se você for acompanhar o Facebook, que hoje é o site relacionamento da moda, você vai ver como as pessoas, elas se expõem na rede. Sem necessidade, porque ali você poderia ter contatos profissionais ou então familiares apenas ali, sem precisar se expor tanto. Sem precisar mostrar tantas coisas pessoais. E as pessoas não têm esse limite. Não existe a educação, a utilização da rede, da internet. Eu acho que o grande problema também está aí. Como colocar a população, a lei e os criminosos, não vai existir nunca isso. Mas como colocar a lei, a sociedade e o instrumento em harmonia. Ok, professora. Vamos fazer mais uma pequena pausa e em um minuto só voltaremos com o terceiro bloco do programa Tema Jurídico, que hoje aborda a lei Carolina Dickmann. Não saia daí. Voltamos com o último bloco do programa Tema Jurídico, que hoje aborda crimes no ciberespaço. Professora, compartilhar agora também é crime? Agora é. Compartilhar seria considerado crime desde que se prove, não é? Que o compartilhamento de informações, ele vai estar naquela questão da disseminação. Mesmo que gratuita, de informações que não lhe pertencem. Então estaria hoje, se os... A grande questão foi que os rapazes, eles apenas disseram que apenas tinham compartilhado as informações. No caso Carolina Dickmann, não é, professora? Que a senhora está apontuando. Exatamente, no caso Carolina Dickmann. Nesse caso específico, os autores disseram que eles tinham compartilhado informações. E na época não era crime, hoje já é crime. E você nunca pode ser punido por um crime que não existe. É muito comum a gente encontrar, por exemplo, aqui mesmo, na Paraíba, reprodução ou compartilhamento de foto de desaparecido, ou foto de fulano acusado de ter assassinado alguém. Como é que fica isso? Porque muitas vezes na ansiedade de contribuir... Ajudar. Você pode estar fazendo alguma coisa. E se o camarada foi inocente, como é que fica? Aí vai depender da perícia. Vai depender do tipo de procedimento, do inquérito policial, para averiguar se aquela conduta, se ela foi uma conduta ofensiva ou não. Se foi, aí vai ser complicado. Por exemplo, essa questão, assim, supor bullying. Bullying, que é o da vez. O bullying, se as pessoas começarem a compartilhar informações ou fotos de determinada pessoa que discrimine, que viole a integridade, então não tem como fugir. Mas depende do compartilhamento, depende da informação. Entendo. São vários os aspectos que vão precisar ser analisados. Exatamente. A legislação, nesse sentido, tem que ser aprofundada? Vai ficar difícil saber quem cometeu o crime? Não. Talvez não fique. Talvez não fique. É aquele que a gente já conversou. A gente tem uma legislação. É uma legislação interessante. Logicamente, que ao longo dos anos, a partir do momento que vai existir essa revolução e revolução da informática, vai ser necessário também a gente adequar essas questões do direito. Mas é importantíssimo que os órgãos judiciais, eles estejam prontos para poder saber o que é que vai ser aplicado. Para poder fazer perícia, para poder se organizar devidamente, para que não tenha uma lei que seja uma lei ineficaz. Professora, para fechar, qual a diferença entre crime próprio e impróprio no contexto das novas tecnologias? O crime próprio, ou então aquilo que seria o crime puro, é aquele crime que ele, do início ao fim da sua prática, do início da conduta ao fim da sua conduta, ele é todo feito através do conteúdo informático, de meios informáticos. E no caso do crime impróprio, são crimes que ele vai ter um mix de situações. Parte dele é praticado com mecanismos reais e parte dele com mecanismos virtuais. A diferença é essa, basicamente é essa. Obrigada, professora. A gente quer agradecer aqui a sua participação e abrir espaço para as considerações finais. Carla, muito obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz todas as vezes que eu sou convidada para participar desse programa. Estou à disposição sempre. e agradeço também a FACISA pela oportunidade e pelo incentivo para que a gente possa participar desse programa. Obrigada. E obrigada a você também pela sua audiência aqui na TV Tararé e no nosso canal no YouTube. Bom final de semana e até sábado que vem com mais um tema jurídico FACISA. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.